Música Apareceu para vocês todos, bem-vindos ao curso Dispulado de Caiofa. Hoje o tema é Vida Feliz, Diga Não a Pecado. Lição 19. O nome da lição é As Consequências do Pecado. Nós vamos aprender a ler esse aula. Nosso pecado prejudica outras pessoas. Nosso pecado nos torna rebeldes contra Deus. Nosso pecado invoca o julgamento e a vingança dos outros. Nosso pecado nos torna inimigos da natureza. Nosso pecado nos machuca. Nosso pecado traz maldição sobre nós mesmos. Nosso pecado nos separa de Deus. Deus nos mostra a sua misericórdia quanto pecamos. O versículo da Bíblia para memorizar está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está na sua porta. Ele deseja ter você, mas você deve dominá-lo. Com esse versículo na sua mente e coração. O lema é, seja mais forte que o pecado, domínio-no. Então nós precisamos ter domínio sobre o pecado. O nosso pecado prejudica outras pessoas. Isso é bem claro. Nós torna Abel a Caim. Caim que matou Abel. Deus tirou a vida de Abel. Deus dando para Abel. Todo pecado sempre vai afetar uma vida de outra pessoa. Quando nós fazemos o pecado, outras pessoas ao nosso redor vão sofrer de nosso pecado. O pecado nos torna rebeldes contra Deus. Quem faz o pecado, vai contra a vontade de Deus, é um rebelde. Está em guerra contra Deus. Isso é uma coisa muito ruim. O nosso pecado invulga o julgamento e vigância de outros. Como eu falei que o pecado vai dar prejuízo para outras pessoas. Se outras pessoas vão sofrer de nosso pecado, ou pessoas que querem justiça. Não só que pessoas querem ter justiça, pessoas que querem vigância. Isso porque nós temos polícia. Isso porque nós temos juízo. Isso porque nós temos cadeiras, castigos. Porque outras pessoas vão castigar nós de nosso pecado. Porque eles querem ter vigância, eles querem ter justiça. Então o pecado vai chamar o julgamento de homens sobre nós. Nosso pecado também nos torna inimigos da natureza. A Bíblia ensina que quando nós façamos pecado, a natureza vai expulsar nós. A natureza vai contra nós. A natureza vai estar em conflito com nós. E nós vivemos lá essa terra. Essa terra foi criada por filhos de Deus. Essa terra não foi criada por pecadores. Então quando tem um pecador aqui na terra, a terra tenta rejeitar. A terra quer pôr o pecado para fora. Então quem é um pecador vai sofrer por natureza que iria esse mundo. O nosso pecado nos machuca. O mais grande vítima do pecado é o povo ser humano que faz o pecado. O pecado vai dar mal consequências para a sua vida. O pecado nunca vai fazer você feliz. Vai roubar sua paz, vai roubar sua alegria, vai roubar sua autoestima. Vai fazer que você vai andar com a cabeça para baixo. Vai fazer que você vai sentir você chuchu. É ruim. Então o pecado machuca o povo pecador. Não somente isso, gente. O nosso pecado também traz maldição sobre nós mesmos. O nosso pecado faça que nós damos acesso para o diabo na nossa vida. Porque o pecado faz que nós vamos ter brechas na nossa vida, que o diabo vai ter entrado. Então nós vamos levar maldição. E o nosso pecado separa nós de Deus. Então nossa vida via maldiciado através do pecado. Então o pecado nos separa de Deus. Isso, na verdade, é o mais pior consequência. Porque Deus é santo em santidade e não tem que estar junto com o pecador. E não só isso. Deus quer perdoar nós. Mas nós sinto nós tanto ruim que nós não quer estar na presença de Deus. Se a gente faz o pecado, nós vamos afastar de Deus. E nisso a grande estratégia de Satanás. Não só que nós faça pecado, mas que nós vamos afastar de Deus e nós vamos separar nós do Senhor. Então, meus amados, só que lá tudo isso, Deus mostra a sua misericórdia quando nós pecamos. Cada vez na Bíblia, quando Deus torna um pecador, Deus nunca se afasta do seu humano pecador. Ele busca ele, quer restaurar ele, quer perdoar ele, quer ter relacionamento com você. Então quando você faz o pecado, busca a Deus. Isso foi o aula de hoje e até a próxima aula.